Fala aí galera, fala Nicos e Nicas do canal, a gente está dando um passeio, o Nicola não sabe para onde a gente vai, ou sabe para onde a gente vai, ele sabe Nicola para onde a gente vai, mentira sabe nada, a gente está no trem, estamos saindo, todo mundo caracterizado, para onde a gente vai, para onde a gente vai, a gente vai passear, mas para onde, ele não sabe, vou dar algumas pistas, a primeira pista, a primeira pista é muito grande, a primeira pista é grande para caramba, a primeira pista já foi, é enorme, sabe, ele não sabe, é grande, vou dar mais uma pista, ainda mais uma pista, ainda mais uma pista, é o maior do Brasil, é o maior do Brasil, Cidade do Maracanã. Oi? Cidade do Maracanã. Fala alto. Cidade do Maracanã. É, acertou. Vamos lá para o Maracanã. AHAHA... Ele descobriu. Vai lá para o Maracanã, ver Flamengo jogar. Gostou? Vai ser bom? E aí, Gladys, a gente está entrando. Cadê? Ó, tamo aí. Que? Lá vai. Vai. Olha, olha, olha. Olha o que tem lá. Sim. Ah, sim. Ah, valeu então. Ah, valeu então. Ah, valeu, valeu. Ah, valeu, valeu, valeu. Ah, valeu, valeu. Ah, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.